Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o novo ensino médio e a preparação para a prova do Enem, que acontece em novembro. O governo anunciou a criação do novo ensino médio. O foco é a permanência dos jovens na escola. Tornar o ensino médio mais atraente e que proporcione mais oportunidades aos jovens é um dos grandes desafios do país. Para atender a essa demanda, o presidente da República, Michel Temer, anunciou hoje o novo ensino médio. Os jovens poderão escolher um currículo mais adaptado às suas vocações, às suas aspirações e aos seus planos. E ela deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. A proposta do governo é que haja ampliação gradual da jornada escolar e o aumento de escolas de tempo integral. Para isso, serão investidos R$ 1,5 bilhão em 2017 e 2018. As escolas vão oferecer 1.200 horas com os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular e outras 1.200 horas com o currículo flexível. Esse modelo, que deve ser implantado nas escolas a partir do ano que vem, vai oferecer cinco ênfases, sendo elas linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. Quando se fala em educação, muitas ou algumas vozes se levantam para dizer que pressa é essa? Ora, a pressa de termos crianças e jovens relegados a uma educação pública de baixíssima qualidade, comprometendo o seu futuro e comprometendo as suas respectivas vidas. O IDEB brasileiro do ensino médio está estagnado desde 2011. O desempenho em português e matemática é menor hoje do que em 1997. Nós não podemos ser passivos, nós não podemos ser tolerantes de um quadro como este. Nós precisamos ter coragem de mudar. E essa não é uma mudança imposta, essa é uma mudança discutida. As crianças e os jovens do Brasil têm pressa. A educação precisa avançar. Além das baixas notas no IDEB, o governo diz que o Brasil tem hoje 1 milhão e 700 mil jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. De acordo com o presidente do Conselho de Secretários de Educação, Eduardo Deschamps, a mudança no plano é uma demanda antiga da comunidade escolar. O Conselho, desde 2012, vem apresentando propostas elaboradas com parcerias entre os secretários, técnicos, professores, estudantes, representantes da sociedade. O mais importante, ministro Mendonça Filho, é que a nova legislação não impõe um único modelo para o ensino médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. O presidente Michel Temer garantiu ainda que não vai cortar verbas para a educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminhe juntos. As provas do Enem vão ser realizadas em pouco mais de um mês e os especialistas recomendam muito treino nessa reta final. Confira as dicas na matéria. Falta pouco mais de um mês para a prova do Enem e agora não tem como fugir dos estudos. Os professores recomendam que os estudantes façam provas anteriores para não ter surpresas na hora do exame. A principal dica é a realização de provas anteriores exatamente para pegar o jeito da prova do Enem, para pegar como que o Enem cobra os conteúdos e dessa forma ele conseguir se preparar. Todos estão disponíveis no site do Enep, já com gabarito, então fica muito fácil acabar se preparando para a prova do Enem nessa questão de resolução de provas anteriores. Nós orientamos eles a estarem focando na resolução das provas anteriores, dos exames anteriores. Então, tanto as provas que foram aplicadas para os candidatos convencionais como as aplicadas nas unidades prisionais são provas ricas em questões que podem apresentar raciocínios semelhantes no exame que está por vir. Logo, o aluno tendo contato com essas questões, ele tem a oportunidade de diagnosticar falhas de maneira antecipada. É o que faz a Pietra, de 17 anos, que quer fazer direito, o terceiro curso mais concorrido do Enem. Eu gosto muito de fazer provas, provas antigas, refazer questões, questões do MEC, até para poder ver o que eu estou errando e poder revisar essas matérias que eu estou tendo maior número de erros. Nessa reta final, é preciso se dedicar ainda mais para conseguir uma boa nota e entrar na faculdade. Acredito que o ritmo de estudo não pode diminuir. Estamos em uma reta final, a gente faz uma comparação, estamos na subida da Brigadeiro, fazendo uma comparação com a São Silvestre, ali que você tem que dar o último gás, não perder o pique e, obviamente, dar uma atenção maior a essas duas matérias, português e matemática. Quem quiser ter acesso a provas anteriores do Enem, é só entrar no site do Inep. Basta clicar em Educação Básica na página inicial, Enem e edições anteriores. Lá estão disponíveis todas as provas, desde que o Enem foi criado em 1998. Quem tiver dúvida, consulte o site enem.inep.gov.br ou ligue para 0800-616161. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti